E aí galera, beleza? Muita gente tem dúvida aí de como que colocar três monitores aí no MacBook M1 Pro e o Air e eu consegui aqui fazer isso, eu tinha comprado esse equipamento pro meu MacBook Air antigo e eu já usei muito, já usei com o Pro de uma empresa também, a Intel e eu acho que o Pro e o Intel dá pra colocar três monitores, mas usando um dos monitores como o notebook, né? como a tela do MacBook Air ou MacBook Pro, você tem que comprar um equipamento que tem duas saídas, uma VGA e outra HDMI, pra conseguir ligar os monitores igual eu tô fazendo aqui atrás, né? Vou mostrar pra vocês aí minha estação de trabalho. Então como que eu resolvi esse problema? Eu pesquisei na internet, então você tem que ter uma coisa chamada Display Link, entendeu? um dispositivo compatível com Display Link pra que você consiga resolver esse problema, tá? Eu vou mostrar pra vocês aqui o equipamento que eu tenho, não foi muito caro na época, custou por volta de 300 reais mas hoje você vai achar na China, você acha no Amazon e só pesquisar Display Link com mais de uma entrada pode ser duas HDMI ou uma VGA HDMI que vai funcionar pra vocês aí, tem que ter esse Display Link Driver também. Mostrando aí pra vocês aí, eu tô com esse monitor de 23, esse de 22 e o próprio MacBook Air de 13 polegadas, tá? Então, o que que eu fiz? Eu comprei esse equipamento aqui da Targus, ele tá vendo que ele é pro meu MacBook Air antigo ele não tem USB-C, mas você consegue encontrar aí na internet o USB-C, eu tive que usar esse adaptador aqui do USB 3.0 aqui eu coloco aqui mais um USB pra aumentar as USBs, né? porque só tem duas, então fica bem complicado mas então é esse equipamento aqui eu vou colocar também na descrição aí o tipo de equipamento e você tem que colocar um driver do Display Link, tá? Então deixa eu abrir aqui e mostrar pra vocês aqui vocês pesquisem aqui é... Display... Display Link Driver aí vocês podem pesquisar aqui pra Mac então, essa solução também funciona pra... é... pra... você tem que ter administrador pra instalar esse driver, tá? se eu tiver no computador da empresa, você precisa ter o administrador e você instala esse driver aqui, que já tem aí... já é compatível aí com o M1 você instala ele e aí passa a funcionar com três monitores, tá vendo? eu preferi usar esse setup aqui, que eu uso o teclado do meu próprio MacBook Air que eu acho, assim, uma vantagem, assim, eu fazer isso e... basicamente é isso eu coloquei aqui um no VGA e outro no HDMI e o outro... a porta USB que eu tenho aqui eu tenho outra aqui por dentro, tá? mas eu aproveito e jogo pro Hub se eu precisar colocar aí meus dispositivos de desenvolvimento mobile é... eu consigo colocar mais de um e eu usando essa... essa... essa forma aqui eu consigo colocar três monitores e eu vou mostrar pra vocês aí é... qual que é o modelo que eu tenho aqui que é mais barato mas vocês podem achar outros aí na internet vou deixar os links aí na descrição então se a mais alguém tiver tendo esse problema eu conseguir resolvendo usando esse... esse dispositivo compatível com Display Link Manager outra coisa que eu gostaria de deixar bem claro pra vocês aí nesse vídeo é que quando você tem um mouse sem fio ele costuma... costuma ficar um pouco lento, tá? o mouse e o teclado sem fio então não dão os motivos de eu colocar aqui o teclado normal mas se você deixar o... 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 é... o... é... o dispositivo se você tiver o mouse... o mouse e o teclado sem fio bem perto se você colocar ele longe ele começa a falhar e se você colocar... principalmente se você colocar ele aqui o que eu consegui ver é... que dá problema, entendeu? e começa a falhar bastante se eu colocar o adaptador aqui do mouse sem fio então... é... é uma coisa que você teria que ter um... um extensor pra deixar bem perto do mouse pra você não dar interferência mas fora isso, pra mim tá funcionando super beleza e... e eu tô gostando bastante até mais e até o próximo vídeo obrigado! tchau! tchau!